Passou um tempo, eu tô em casa, chega Vicente na carreira, Zé, eu digo, que é? Eu disse, pai, deu um murro no rapaz, dentro do ônibus, correu pra casa, a polícia foi lá. Vamos lá, você conhece o pessoal da polícia? Eu digo, bora aí. Fui pra lá, quando cheguei, estavam os dois soldados na porta. Seu Miro, abra! E o velho lá dentro. Quem é? Desde onde, seu Miro? É a polícia, abra! Abra, o que é que vocês querem? Abra, Miro, a gente quer só conversar. Vocês estão em quantos aí? Somos dois, ele disse, então conversa entre vocês. Eu não quero conversa com a polícia. Seu Miro, vamos abrir a porta, é o pontapé. Não, deixa, 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 deixa. Eu levo ele. Zé, você leva? Leva. Na delegacia, ele prestou esclarecimento, quando ele saiu, eu fui conversar com ele. Seu Miro, o senhor acha pouco essa violência gratuita que tá acontecendo. O senhor ainda dá um murro no rapaz, ele disse, dei e dava de novo. Aquilo é um safado. Eu digo, o que foi que esse rapaz fez de tão grave? Zé, eu tô dentro do ônibus com minha senhora, com minha mulher. Esse rapaz subiu no ônibus, passou na frente de minha mulher e disse, a senhora tem os cabelos tão cheirosinhos. Aí eu, na cara. Seu Miro, o rapaz fez um elogio à sua esposa. Ele disse, é, Zé, mal safado, era não. Que cabelinho foi esse que ele achou cheiroso? Aí eu digo, é, seu Miro, eu não vou discutir com o senhor, não. Só que a última notícia que eu soube, Miro separado. Eu com o compadre dele conversando e ele, eu digo, mas Miro, e aí? Está separado, disse que você já está com a bichinha de 22 anos. Ele disse, tô, Zé, mas é mesmo que não tá. Porque é só pra fazer raiva a minha velha. Pela ver que eu estou com coisa, mas... Desde o tempo que eu estava com ela, eu não fazia mais nada, não. Eu digo, não fazia nada o quê? Ele disse, sexo. Eu digo, homem, sexo, rapaz, é um exercício, como tantas outras coisas. Se você parar de exercitar, esquece. Rapaz, é exercício e outra coisa. Não tem as pílulazinhas, que é boa? Ele disse, que pila? Eu digo, não tem a azulzinha? Ele disse, mas, Zé, pra mim, aquilo não funciona, não. Vem quantas numa cartela? Eu digo, quatro. Ele disse, tô tomando com cartela e tudo. E quando ia pra cima de minha velha, ainda mandava fazer um chá da bula. E a bicha nem se bole. Olha, Zé, pra não dizer que eu não faço nada de sexo em casa, de três em três meios, eu pegava minha velha e a gente brincava de baladeira. Baladeira, seu Miro? Olha que eu já rodei por aí e já vi muito nome de posição. Agora, baladeira? Como é esse negócio? Ele disse, eu me deitava, a velha chegava, pegava ali no bico da rolinha, esticava e, tá! Tá! A noite todinha dando tiro. Ele disse, gacão. Ele disse, olha. Mas é. Mas agora vem um remédio bom, que é o homeopático. Não ofenda o figo. Tem um remédio aí pra dar potência em homem. Tô esperando só a visa liberar. É um primo meu, tá certo? E mora em Baraúna. O bicho fez uma medicação que é bater e ver. Eu digo, o que é? E ele disse, olha. Já tá registrado mesmo? Sabe esses pés de planta que as prefeituras plantam na rua pra dar sombra? Aqueles pés de castanhola. Eu digo, sei. Ele disse, é a rapa da raiz da castanhola. Eu digo, e é bom mesmo pra pressão? Ele disse, eu não experimentei não, mas deve ser. Aquilo levanta a calçada? Será possível que não levante 25 gramas de couro? Porque aqueles pés... Aí o outro disse, Miro, tu é fraco demais. Eu tô há 50 anos casado com a mesma mulher. Fui comemorar com ela, tomamos uma garrafinha de vinho. Tá lá a minha cama. Aí aquela cama antiga com o criado mudo preso ainda no encosto. Eu me deitei nu. Minha velha veio pra cima, se escanchou. Ela ficou assim, feito quem tá lavando roupa. Não sabe? Aquele mulambo. E era só, olha. Bate o sabão em pedra e arrocha o nó. Arrocha. E vá por vá por mexendo pra lá e pra cá. Tava fazendo frio, assim, de noite. Ela pegou o peito e fez logo um cachecol. E começou no enfrega-frega. Recorreco, recorreco, recorreco. E o espelho da cama. Ronco, 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 ronco. E ela só lavando roupa, lavando roupa, lavando roupa. De tanto balançar o espelho da cama... A mesinha de cabeceira foi abrindo, abrindo. Meu revólver caiu no chão, rapaz. Disparou. TAM! Ô medo da mulher. O medo foi tão grande... O medo foi tão grande... Que minha mulher, velho, travou as pernas. Ficou bem apertadinha. Eu revirei os aí três vezes. Ela revirou mais duas. Aí miro e diz, compadre... Compadre, foi o tiro, compadre. O elemento surpresa. E eu vou fazer com minha bichota quando eu chegar em casa. Depois de 15 dias se encontrou os dois. Aí o compadre dele diz, miro. Ele diz, não, 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 deixa pra lá. Não vale nada, não. O que? Miro. E aí? É somente. Deu certo, não. A menina é muito doida. Nova demais, não sabe? Nova demais. Naquele dia eu cheguei com ela. Eu digo, filha. De noite eu digo, filha, vamos brincar. Ela disse, vamos. Compadre, ela fez uma posição que eu não conhecia. Pé com cabeça. Que ela chamou de meia nove. Começou ela botando aquele tubo de imagem na minha cara. Do outro lado, pegou o microfone. Começou a narrar um jogo. Foi quando eu me lembrei do tiro. Aí eu peguei um revólver que eu tinha. 22 canela fina. Aí sem ela veio, pá! O medo. O medo foi tão grande, compadre. Essa menina se espantou. O medo foi tão grande que começou ela dando três bufas na minha cara. Do outro lado, deu duas morridas na minha rola. E de dentro do Guará Roupa saiu um galego nu. Não fui eu. Eu sou contra a violência. Obrigado, Panema! Eu sou contra o rival. Tchau, tchau.